Ainda em obras que decorrem sem sobressaltos, a entrada em funcionamento da futura fábrica que vai processar 500 toneladas de óleo de soja e de óleo de palma por dia, está prevista para o final de 2024, com a garantia de cerca de 400 empregos diretos. Pretendemos ter operacional no último trimestre de 2024, deste ano, 500 toneladas de processamento diário de óleo de soja e óleo de palma. Cerca de 400 empregos diretos. Indiretos, podemos estar a falar na Casa dos Mil, empregos indiretos. O investidor conta com a produção nacional da soja para processar o óleo com o mesmo nome. Iremos a prazo de trabalhar com matéria-prima nacional, contamos com a agricultura angolana para nos fornecer soja, uma vez que iremos posteriormente, na próxima fase, colocar a unidade de extração de óleo de soja. Iremos também, para já, neste momento, com óleo de palma, arrancar com óleo de palma importado. A fábrica de refinação de óleo alimentar e as unidades fabriche de trigo, massa alimentar e de produtos de higiene, são todas do Grupo Naval, que investe em Angola desde 2007, nos setores do comércio agrosso, de produtos alimentares, materiais de construção, produtos para a indústria e agricultura e da indústria transformadora. Já investiu cerca de 200 milhões de dólares. Nós temos todas as unidades neste momento em plena produção. Nós produzimos 3 milhões de unidades nas fraldas dia. Nos sabões produzimos 12 toneladas por hora, entre sabão em barra e sabonete de beleza. Aliás, transformamos 700 toneladas de trigo por dia e produzimos cerca de 220 toneladas de massas alimentares por dia. Portanto, temos neste momento todas as indústrias a 100% da sua capacidade. O investimento é muito elevado. Nós, neste momento, temos já executado cerca de 200 milhões de dólares de investimento em unidades industriais e os nossos projetos, nos próximos três anos, é duplicar esse volume de investimento. A ação que visa contribuir no processo de diversificação da economia foi visionada pelo ministro das Relações Exteriores, Teto António, que valorizou a iniciativa do grupo que tem acreditado no mercado nacional. É fazer com que as empresas irem produzir, diminuindo a importação de matérias-primas e produzindo aqui. Por exemplo, nesta aqui onde estamos é mais a indústria de refinação de óleo. Citou muito a produção de soja que nós poderemos produzir ao máximo a importação e produzirmos cá no país. Chamou a atenção o facto de sermos já competitivos relativamente a produção. Vou tirar um exemplo. São as fraldas do bebê, em que Angola está mais competitiva do que, não vou citar o outro país, que é um país gigante do mundo na exportação. Mas estamos em melhor posição. O nosso produto está a custar mais barato no mercado, tendo em conta os fatores de produção que são mais baratos, porque produzimos aqui em Angola e os países vizinhos. Citou o exemplo do Congo que já não importa as fraldas de um outro país, senão Angola. Portanto, significa que estamos, sim, no bom caminho e a ganhar a confiança do mundo, não só do ponto de vista político-diplomático, mas também do ponto de vista econômico, porque o empresariado também está a acompanhar. De referir que mais de 60% da produção do grupo é consumida no mercado interno.